Olá, está entrando no ar Estação Cultura desta sexta-feira, 18 de outubro. No programa de hoje vamos falar da peça Por que Casamos? que faz parte da programação da Mostra de Comédias do Teatro Bruno Kiefer. Tem também uma entrevista sobre uma pesquisa que vai mapear a cena literária gaúcha para identificar potencialidades e desafios. E quem veio fazer o som aqui no estúdio é o Felipe Azevedo. Um casal que está há mais de 30 anos juntos e resolve descobrir na terapia se depois de tanto tempo ainda há amor. Essa é a história da peça Por que Casamos? que faz parte da programação da Mostra de Comédias do Teatro Bruno Kiefer. E quem está aqui para nos dar mais detalhes dessa montagem são os atores Rogério Beretta e Suzy Martinez. Olá, sejam muito bem-vindos à Estação Cultura. Oi, meninas, muito obrigada por nos receber aqui hoje. E a gente poder contar um pouquinho dessa história, que é a nossa história de vida. O Por que Casamos foi baseado realmente nos relatos que a gente fazia para o nosso filho da nossa história, né? Que é uma história que estava escrita nas estrelas. Olha só, vocês estão há 38 anos juntos, é isso? 38 anos juntos. Parece mentira, né? Eu só estou pensando na festa dos 40, Guria. Mas é que a gente se deu conta com o tempo, o passar de tempo, a gente vê que o casamento é uma relação entre duas pessoas onde o meu marido e a outra manda. Então, assim, uma vez que você consiga absorver esse tipo de conceito, fica bem mais fácil lidar com a situação. Porque é bem isso. Na realidade, essa história foi contada ao longo de jantas, almoços, em casa, na mesa e tal. E o nosso filho foi pegando ideias e foi fazendo um roteiro. A gente começou com uma minissérie, mostrando situações cotidianas da nossa vida ali. E as pessoas pediam, por que não faz uma peça? Por que não escreve um livro e tal? A gente acabou montando essa peça, que conta a nossa história de maneira bem-humorada, fantasiada também, mas em situações que realmente aconteceram. E as pessoas vão lá, se identificam com casais que são casados há 20, há 30 anos, há 40 anos. Todo mundo sai do espetáculo e se divorcia depois. Contem um exemplo, algum ou alguns exemplos de situações que vocês trazem aí. Ah, por exemplo, quando a gente se conheceu. Será que eu posso dar esse spoiler? Não, só tenho que contar que são versões diferentes. A maneira que ela viu e a maneira que eu vi. Que a minha é verdadeira, na realidade. Como a gente se conheceu, não tem como inventar. Porque eu conheci esta criatura na porta da minha casa. Eu nunca o tinha visto antes, jamais na vida. E ele bateu na minha casa e perguntou, é aqui que tem uma festa à fantasia? E, na década de 80, sabe como é? A casa da gente era a casa da mãe Joana, qualquer um entrava. E, se fosse festa, mais. E é ali que a gente se conheceu. Os detalhes estão no espetáculo. Eu fui convidado por um convidado dela, que era meu colega de aula. Então, parecia um pouco mais cedo que a hora. Mas isso, os detalhes... Três horas. É que eu queria conhecer bem o ambiente. Explorar bem, né? Explorar bem. Aquele espaço, saber onde estava te metendo. Então, a peça é... A gente vai para um terapeuta, para fazer uma terapia de casal, na realidade, e vai contando situações ao longo da nossa história. Eu conto a minha versão, ela conta a versão dela. A verdadeira. Olha lá, a gente está acompanhando algumas cenas ali do espetáculo. Eu gostava de ter uma ideia. A gente está no divã, né? Do terapeuta. Vocês comentavam que ela é inspirada em situações vivenciadas por vocês, né? Questões muito particulares, mas que também falam muito a todos os casais. Talvez por isso tenha avançado daquela ministério, porque as pessoas já foram se reconhecendo, se sentindo representadas, né? Acho que toda a história de casal é mais ou menos parecida, né? Só muda o endereço. E pelos feedbacks que nós temos após o espetáculo, o pessoal vai bater foto e nos conta alguma coisa. É realmente tudo igual, gente. É como ele disse, né? Um casal é feito de um marido e alguém que manda. Na realidade, é a controvérsia. Agora eu comecei a ficar meio invocada com esse conceito. Eu estava pensando aqui, enquanto eu estava escutando ela falar, e já não concordo mais. Eu acho que dá para mudar isso. Vamos fazer força, gurizada. Não, a gente brinca, né? Mas óbvio que um casamento de 38 anos não é assim, um manda e o outro obedece, né? A gente chegou a um consenso. E toda a relação humana exige um ceder e um avançar. Exato. É uma relação dinâmica, né? E que está sempre em movimento, né? E o espetáculo trata disso também. Traz nem tanto assim. E ceder um e outro avançar é bem relativo. O espetáculo brinca muito, é muito bem humorado, né? Mas vocês também trazem essas reflexões que acabam sendo reflexões profundas que a gente faz, eventualmente, quando questiona um relacionamento, a forma que está conduzindo, né? Mas o mais legal de tudo é que as pessoas saem de lá sem saber aquilo que elas dizem, se é verdadeiro ou é fantasia. Porque a história é verdadeira. As situações são verdadeiras. A forma de contar, obviamente, a gente deu uma... É linguagem teatral, né? É um espetáculo de teatro. Então, não é como o cotidiano. Situações que eram sérias em tese ficam engraçadas. Quando vista de uma maneira, se a gente pega um ponto de vista da situação, ela fica engraçada. Agora, se tu visse o todo na época, não era muito engraçado, não. Bom, em 38 anos de relacionamento, não é? Como é para vocês atuar juntos, assim, no palco? É muita intimidade já, muita sinfonia? A intimidade fica fora do palco. No palco, a gente procura preservar o povo. É uma visão que eu acho que o público não quer ter, assim. Por exemplo... Nem sei, me perdi. Porque é uma história de amor muito linda, gente. A gente é muito apaixonado. É muito apaixonado um pelo outro, né, amor? É, bem apaixonado. E é uma história da família, não deixa de ser, né? Porque com a participação e toda a roteirização feita pelo filho, isso também estouram causas da família, né? De relação de amor da família, né? Isso que eu estava querendo dizer é que é uma história de amor. É bem-humorada, tem situações caricatas, tem situações até certo ponto, assim, de deboche da situação e tal. Mas é narrada uma história de amor. E nos tempos difíceis de hoje, é muito bom tu ir assistir uma história de amor. E que, a princípio, deu certo. Se toma 38 anos, não tem nenhuma lesão grave até agora. Ah, não sei, a gente está sempre assim, de repente, né? Não, nós estamos ficando, né? É isso aí. A gente sempre brinca. Se tiver bom, a gente está ficando. Ficantes há 38 anos, isso é lindo. Se oficializar, pode dar problema. Deixa eu falar de uma coisa muito bacana que tem no espetáculo, que ele acontece ao longo de quatro décadas. Então, as músicas, os figurinos, todos acompanham, né? O meu cabelo, que foi mudando no tempo, né? O meu cabelo também foi mudando. É uma viagem no tempo musical e visual, assim. Então, para quem é dessa década de 80, 90, início do 2000, vai se identificar também. Ah, que maravilha. Vamos fazer o convite, então, Olivia. Rogério Beretta, Suzy Martinez, muito obrigada pela presença aqui. Sucesso no espetáculo. Nem precisa, né? É redundante desejar sucesso, porque a gente sabe que o público está gostando muito. Por que Casamos, 22, 23, 29 e 30 de outubro, às 8 horas da noite, ali no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. Ingressos pelo tri.rs, está ali no site, é só conferir. E também, para acompanhar mais do percurso aí, do espetáculo, é no arroba pqcasamos, de porquê casamos. Só para reforçar, são terças e quartas, as próximas duas terças e quartas. Terças e quartas sempre, né? Às 20 horas. Às 20 horas, né? Às 20 horas da noite, né? Essa mostra de comédia, ela está sendo possível por causa do projeto cultural Banrisul Reconstruir a R.S., que está possibilitando essa retomada ao trabalho. A gente teve essa enchente que nos tirou dois meses do ar, assim, então, estamos voltando muito por conta desses projetos. E esse projeto Banrisul é muito importante. Eu gostaria de agradecer ao pessoal do Banrisul. Vivas, muito relevantes aí, de vários parceiros e, nesse caso, do Banrisul, que ajudou a viabilizar. Gente, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Obrigada a vocês. Bacana. Bom, e agora é a hora de música aqui na estação. E hoje, ela é com o violonista e compositor Felipe Azevedo. No próximo domingo, ele faz um show no Ser Gastro Pub. Mas sobre isso, a gente conversa daqui a pouquinho, porque agora a gente vai e é de som. E agora é a hora de música. Cá, 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 cê, cê. Pimarã, Nótea, Nótea, Pimarã, Cátia, Cátia Jamais compreendereis a terrível simplicidade das minhas palavras Porque elas não são palavras, são naves, rios Pássaros não aventurosos o rumo de vossas almas bárbaras, tão complicadas Sim, vós tendes as vossas almas supersticiosamente pintadas Em vez de pintar apenas a cara e o corpo, como os verdadeiros selvagens Sabeis somente dar ouvidos as palavras que não entendês E todos os vossos deuses são nascidos do medo Eu, na verdade, não vos trago a mensagem de nenhum deus Nem tampouco a minha Vim despertar o que estava dormindo há tanto, tanto Dentro de cada um de vós, a limpar-vos de vossas tatuagens E o frêmito que sentireis então, nas almas transfiguradas Não será do revô dos anjos, mas apenas o beijo amoroso Invisível do vento, sob o frescor da pele no ar 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 Maravilha, Felipe Asdevedo sempre, né? Na precisão, que delícia Daqui a pouco tem mais aqui no Estação Cultura E olha só que legal essa iniciativa A pesquisa Mapeando a Cena Literária do Rio Grande do Sul Estão vindo representantes de feiras literárias Editoras, livrarias e também autores gaúchos O objetivo é criar dados e traçar os diferentes perfis para o setor Quem está aqui realizando esse projeto É a Associação Cultural Nonada Jornalismo E por isso que a gente conversa agora com o Rafael Glória Que é o diretor executivo do Nonada Seja muito bem-vindo, Rafael Obrigado, Rafael, prazer te receber Prazer estar aqui E que importante serviço, né? Relevantíssimo aí para esse setor Agora gravemente atingido, né? O Nonada que sempre busca, né? Consolidar dados importantes, né? Da área cultural E agora, né? Com esse trabalho específico aí Como é que vocês estão fazendo essa força-tarefa Porque eu imagino que tem que ter muito fôlego, né? Sim, exato É um projeto financiado para a Lei Paulo Gustavo, né? Então a gente pensou já que Bom, o Rio Grande do Sul é um estado que tem muitos escritores É um celeiro, assim Não só dos escritores De editoras, de livrarias Enfim, da área literária E acho que falta dados, né? Para essa área, na verdade Falta traçar um perfil maior, assim Mas socioeconômico, sociocultural E agora, né? Com as enchentes também A gente está com esse cuidado de apontar Além do O que causou as enchentes Mas também o que eles estão pensando para o futuro, né? Como é que o setor editorial está pensando nas mudanças climáticas Porque vai impactar também toda a cadeia do livro, né? Então a pesquisa traz também essa preocupação E também acerca da liberdade de expressão, né? Que também cresceu um pouco a censura nos últimos anos Então é um grande panorama É um grande trabalho, assim É uma ideia de mapeamento, né? É um mapeamento, é uma proposta, né? Não é um censo Mas eu acho que vai servir para gerar bons dados Para projetos futuros também, né? Para a cadeia do livro E como vocês estão buscando esses agentes Nas diferentes regiões do Estado Como está sendo essa procura por eles? Para a participação nessa pesquisa? Pois é, a gente começou abrindo, na verdade A gente fez uma busca ativa, assim, né? A gente foi atrás, né? De associações, né? De diferentes áreas também Eu entrei em contato com a Câmara Rio Grande do Livro Que apoia o projeto Com a Arges também, que apoia Com a Clube dos Editores Então, a partir deles A gente está fazendo esse mapeamento também, né? Mas agora ele está aberto, né? Para todo mundo da área também se inscrever Mas é um trabalho de formiguinha, digamos assim Também a gente tem que estar em cima Para as pessoas responderem, né? Porque aquela coisa da correria do dia a dia Às vezes a pessoa esquece Então é um trabalho de vários braços, assim, da equipe mesmo Sensibilizar, mobilizar, né? Esses participantes A propósito disso, né? Tem um formulário que está disponível Conta, né? Como é que o pessoal interessado, né? Que já foi acionado Pode fazer esse preenchimento E se isso Disseram, ah, a gente fez uma busca ativa Isso também pode vir voluntariamente? Como é que vocês estão trabalhando A captação, né? Para consolidar esses dados? Sim É, no primeiro momento a gente fez essa busca ativa A gente abriu, né? Daí várias pessoas se inscreveram da área, né? Aí nós lançamos o formulário Mas agora, né? Na segunda etapa A gente está com o formulário aberto no site, né? É, no nada.com.br Mapeando a cena, né? E aí é só entrar lá que estão os quatro formulários, né? E a gente vai fazer algumas ações específicas também Como, por exemplo, na Feira do Livro A gente vai estar lá, né? Tipo, para entrevistar algumas pessoas, né? Pessoalmente e tal Então vai ter algumas ações mais específicas, assim Para ajudar, né? Ter mais dados, que é o que a gente quer, assim Legal, o site está aparecendo aí na tela Nonada.com.br Barra mapeando, RS E que perguntas vocês Que tipo de perguntas vocês colocaram nesse questionário? Como vocês desenvolveram também essas questões? Pois é, bem interessante isso Eu entrevistei, né? Algumas pessoas da área Para me basear, assim, né? No questionário, né? O presidente da Câmara do Rio Grande do Livro, por exemplo O presidente da Arges E também eu vi alguns escritores, né? Livreiros E a pesquisa é dividida Basicamente Em a parte de perfil mesmo, né? Perfil de identidade De gênero Raça Cor Tudo, né? E... Mas também essa preocupação, assim De... 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 Saber Por exemplo Quanto a livraria vende digitalmente Não só presencialmente, né? Para a gente ver o espaço da livraria Que funciona como evento também Quanto de evento Entra no orçamento da livraria, né? Então, são várias São várias atividades econômicas Que acontecem às vezes ali, né? Então, entender também a livraria Como esse espaço, né? Cultural, né? E não só para vender livros também Que faz tudo parte, né? Do setor Do circuito, né? Do circuito, exato Os autores também, né? Se eles sofreram liberdade Sofreram censura, por exemplo Uma pesquisa, uma pergunta Até agora Dá para dizer que 30% Dizem que sofreu alguma espécie de censura Assim, né? Trazendo, analisando os dados prévios Sim, grosso modo Tem uma ideia, mais ou menos Das respostas Sim, mas foi bem interessante Fazer um desafio, né? Não tem como abranger todas as questões Mas eu acho que isso Das mudanças climáticas É algo que a gente vai conseguir Também pegar, assim Na pesquisa E vocês estão prevendo O lançamento de um relatório E também de uma revista Conta para a gente Exato Como vai ser? Vai ter um relatório técnico Bruto, assim, né? Também da pesquisa, né? E a revista, ela vai Refletir São pautas que vão ser Pensadas a partir dos dados Que a gente vai levantar Da pesquisa, né? Então vai ser Né? Porque a pesquisa, às vezes É um dado meio bruto, assim, né? Que não chega, às vezes No grande público, né? Então a revista é mais para Também para tratar essas questões Mas abrir, né? Para o público geral também Então Elas vão ser 12 mil revistas Distribuídas gratuitamente A previsão é que Seja no início do ano que vem Nos primeiros semestres Pelo menos De 2025, assim E também vai ter um podcast Na verdade E vai ter as versões digitais Então tudo gratuito E ações em escolas também, né? E ações em escolas, isso Oficinas para professores Legal, então Já colocamos o site ali Nonada.com.br Barra Mapeando RS E quem quiser Saber das informações Do Nonada É só seguir o Instagram Arroba Nonada Jornalismo Rafael Glória Muito obrigada Pela presença Aqui em Estação Futura Valeu Sucesso aí no levantamento E vamos agora conversar Com o Felipe Azevedo No próximo domingo Ele apresenta o show O Fio da Emoção Felipe Azevedo Voz com violão No Ser Gastro Pub Esse local muito intimista Não é, Felipe? Que tem tudo a ver Com a pegada do show Seja bem-vindo Muito obrigado Mais uma vez Estar aqui no Estação Cultura É sempre um prazer Estar aqui Eu sempre me sinto muito Em casa Quando venho na TVE E na FM Cultura Sempre sou muito bem recebido E poder falar desse projeto Que é extremamente importante Para mim O formato Que eu já venho Divulgando há muito tempo Na minha forma de tocar E cantar e compor Que é o violão com voz É algo que Desde o meu projeto anterior Que eu lancei em 2012 O último Agora penúltimo Que agora o último Está sendo esse Por enquanto Foi o Tamburilando Canções Felipe Azevedo Violão com voz Onde eu apresentei Juntamente com o CD E o livro Um livro Que trazia um ensaio E mais as partituras As canções Ali eu esboçava De forma mais sistemática O que é o violão com voz O que é essa técnica E de onde ela vem E passou Um bom tempo Para eu voltar A colocar um trabalho Autoral na roda Inclusive ano passado Eu estive aqui Falei da minha metodologia Com vocês Da metodologia Violão com voz O primeiro Stox Que foi o meu segundo livro Onde eu falo também Dessa técnica E agora Eu estou com um novo trabalho Autoral Que é o fio da emoção Onde eu estou Novamente Trazendo Mais em evidência Essa técnica Que coloca o violão Junto com a voz E a voz junto com o violão Os dois no mesmo nível De evidência Nenhum se sobrepõe ao outro E num espaço Extremamente maravilhoso Com uma acústica Muito legal Muito bacana E que tem tudo a ver Com o conceito Desse show Que é um show Que conta a história De um corpo emocionado Que é um personagem Que é uma mistura De bardo De menestrel De canto-autor De trovador E que é Ocasionalmente Interpretado por mim Eu estou trazendo agora Um pouco Da teatralidade Minha experiência Com a teatralidade Tinha dois atores aqui falando E eu pensando Sobre o que eles estavam falando O quanto é importante O que tem sido gratificante Para mim Aprender Com a linguagem teatral E trazer esse universo Agora Para esse novo trabalho Do fio da emoção E a história é contada De um corpo emocionado Que vai através de canções Vai tecendo fios Que são emoções E cada canção Cada releitura Cada arranjo É um fio De uma emoção Que vai tramando Uma tapeçaria De emoções E sensações E vai gerando Uma experiência imersiva Para o público Que está ali E é tudo muito orgânico Muito acústico O som É tudo muito acústico Tem a participação especial Do músico Tales Melati Que é um pesquisador De instrumentos antigos Direção artística maravilhosa Da Silvia Canarim Bailaora de Flamenco Então a gente está muito feliz Já estamos na segunda temporada Com ingressos todos vendidos Sucesso absoluto Por conta Essa informação também Já tinha nos chegado Mas fica o convite Porque eventualmente Acontece alguma desistência Alguma acomodação De última hora O pessoal pode Também ficar atento a isso De repente entrar em contato Lá com o Ser Gastropub E também A gente vai deixar aqui O teu perfil no Instagram Para que as pessoas Possam acompanhar As próximas agendas Quem eventualmente Não conseguiu O ingresso para agora É no Arroba Felipe Azevedo Violão com voz Reforçando então O fio da emoção Felipe Azevedo Violão com voz Domingo às 19 horas Esgotados mais Quem sabe Sempre vale Aquela busca De última hora No espaço cultural Ser arte Do Ser Gastropub Ali na Tomás Flores 311 331 331 Correto Estava aqui Eu que dobrei Eu acho importante Colocar que Há grandes possibilidades A gente ter uma terceira temporada No dia 10 de novembro Seria também No domingo Às 19 horas Tudo indica A gente vai acompanhar ali pelo Instagram A agenda vai ser atualizada Que ali eu estou atualizando tudo Maravilha Felipe Mais uma vez Muito obrigada A gente ainda confere um pouquinho Mais o trabalho dele Mas antes a gente se despede Se a Estação Cultura de hoje Vai chegando ao fim Não esquece Tem a representação Às 10 da noite Desse programa E também dá para conferir As nossas edições passadas Na página da TV No Youtube Vamos então De Felipe Azevedo Para encerrar o programa de hoje Tchau, tchau Um ótimo final de semana E a gente se vê Na segunda-feira Às 2 da tarde Um bom final de semana Valeu Benguela Pala com o lagadimba Pala com o chipimba Pala com o lamambelo Benguela Benguela Pemuela Puto com o catro pitrela No turbulinho Banguela Um dombigando de galo O burro puleço zela Vai pexingando nela Um carinhoso Chorado O item saca, puxa, cachaça, pura poxa Apanha ou paga o seu doutor E toda churumela repica na aquarela Corta a jaca, sim, senhor E o samba mandou me chamar E o samba mandou me chamar E o samba mandou me chamar Pima no pandeiro de espiroca, filoleira, é coisa de brasileira, puxa, ambates em tocar Pima no pandeiro de espiroca, filoleira, é coisa de brasileira, puxa, ambates em tocar Pima no pandeiro de espiroca, filoleira, é coisa de brasileira, puxa, ambates em tocar Pima no pandeiro de espiroca, filoleira, é coisa de brasileira, puxa, ambates em tocar Pima no pandeiro de espiroca, filoleira, é coisa de brasileira, puxa, ambates em tocar Pimbra pipoca, espiroca, mandio a puta, de sombra, te toca, te toca, te toca, te toca